Lindo, lindo, lindo. Querida, adivinha? Eu consigo ver com um olho só de novo. Andou fazendo tortas? Sim, eu fiquei a noite inteira acordada preparando um agradinho especial para os Maisley. Tortas de morango da morte? Você é uma gênia. Eu te amo. Gosta disso, não é? Então vai amar isto. Catapulto de tortas? Você não constrói uma desde quando namorávamos. Eu, eu não dormi ontem, porque me ocorreu que eles vão continuar voltando. Não importa o que façamos. Se quisermos voltar a descansar, temos que fazer alguma coisa. Contemple nosso novo fóssil. Você pegou um jacarês? Eu falo a língua deles. Para a torre de vigia. Nós temos uma torre de vigia. Você não acha que o Homem-Gancho pegou eles, ou acha? Riva, o Homem-Gancho não é real. Ah, certo. Então eles devem estar ocupados tramando alguma coisa. É, talvez devêssemos ver o que estão tramando. Maseley! Crianças! Merrick! Molde! Merrick! Crianças irritantes! Crianças! Estão irritando alguém aqui por perto? Maseley! Ei! Esperem, Maseley! Procuramos vocês por toda parte. Onde estavam? Bom, não queríamos mais incomodar vocês, então fomos procurar um novo lar. Mas a gente não conseguiu enxergar porque estava um briol lá fora, o que é tipo bem legal, mas também foi péssimo. Mas o que aconteceu com seus pertences? Os esquilos roubaram. E as mariposas comeram nossas roupas de reserva. E depois nós caímos de uma montanha e ficamos presos numa areia movediça. E depois disso nós... O Homem Gancho nos pegou. O quê? Oh, foi horrível. Ele usou o gancho para comprarmos um seguro de casa. Mas como? Vocês não têm casa? É, ele é bom. Nenhum de vocês nunca aprendeu a cuidar de si mesmo? Bom? Não, Vossa Majestade. Na verdade, nós nunca precisamos. Porque sempre cuidou tão bem de nós. Você nos deu um bom trabalho, uma boa casa. É, mas desde que você se foi, eu não sei como vai ficar. Enfim, vamos te deixar em paz. Vamos achar um buraco para morar. Quem sabe viver de frutinha? O que acham disso, crianças? É, frutinhas. Esperem. Talvez possamos ajudar. E é assim que se cultiva comida de verdade. Comida. Vinda do chão. Você deve estar de brincadeira ou o quê? Isso é loucura. Você precisa conseguir a cor de queimado perfeita. Agora. Você nasceu para isso. Obrigado. Com licença, senhora. Somos novos na região. Se importa se acamparmos aqui? Não tem a noite, pois a luz ela vai manter. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar. Mal nenhum apaga. Está nela a magia. Uma estrela brilhar.